E aí galera do canal, beleza? Erick falando aqui com vocês mais uma vez Dessa vez eu vou estar trazendo aí pessoal Um box aí do grupo da Isran Se trata do Isran Eagle SX Comprei aí com preço bom, preço ótimo Grupo completinho aí no AliExpress Na promoção das 21 horas Pra você que não sabe aí No AliExpress tem a promoção das 21 horas Sempre, sempre estão colocando peça de bicicleta aí Em promoção Vou deixar o link aí Da página da promoção das 21 horas Aí certo? Pra você estar sempre acompanhando Qual vai ser os produtos Que vai entrar em promoção no dia Tá aqui ó, pacotes O vendedor aí enviou em dois pacotes Pra evitar risco aí de ser taxado Então ele acabou aí enviando em dois pacotes Tá aqui ó, a caixa Deixei aqui, paguei pessoal Apenas do grupo aí completinho 1189 reais e 3 centavos Certo? Passou aí sem taxa Como eu disse, o vendedor envia aí dois pacotes Separados pra não chamar muita atenção da Receita Federal Mas isso aí é sorte Não vai dizer aí que você não vai ser taxado Possa ser que você seja taxado Levou aí apenas pessoal 18 dias corridos pra chegar aqui Na minha residência, certo? De Salvador, na Bahia A declaração do vendedor aqui ó Ele botou como ciclo, né? Esse nome aqui, que eu não sei Um quilo e meio e vinte e cinco dólares O outro pacote aqui Ele colocou como vinte e cinco dólares também E botou a mesma coisa, certo? Todos os dois aí comprei no mesmo dia Né? Claro E chegou aí os dois pacotes no mesmo dia Vamos estar abrindo aí Mostrando a vocês aí que chegou Comprei pra revenda, certo? Eu tô montando aí uma bike pra mim Mas vai ser com o grupo da Shimano Eu já comprei aí a relação Olha aí, vem até uma chavinha ó A chavezinha de brinde que eles enviam Vem também aí Aqui ó, o Isran Dub Movimento central aí, original aí da Isran Que tá uma parte do Uma parte aí do pé de velo ó Vocês podem ver aí Isran SX Peguei Eu fiz a compra lá errado Comprei lá o de 175 milímetros 175 milímetros Mas eu pedi ao vendedor lá pra ele trocar Certo? E enviou certo 170 Vamos ver o que mais vem aqui dentro da caixa Aqui não tem mais nada Tá vindo aqui E aqui está a outra parte aí Do movimento central Bonitão aí ó Gostei bastante Tá aí o Isran Modelo aí SX Pé de vela 170 milímetros Vamos aqui para mais essa caixa aqui Tá abrindo Temos aí o passador Vamos ver aí Vamos ver aí ó Muito bonito O passador aqui é plástico, certo? Que sabe aí Passador aí de plástico Já vem com um cabozinho de aço Achei tão bonito que Deu vontade de botar na minha bike A gente ficar querendo montar bike Ficar naquela ansiedade É quando vê o grupo assim já aqui na nossa mão Tá aí ó O seu O seu O câmbio traseiro Vocês podem ver detalhes Mostrar mais detalhes aí pra você Eu não sei se esse aqui vem riscado A numeração aqui ó Por se tratar de um produto aí do Alexpress Certo? Eu vou sempre aqui Vem o número de série aqui raspado É bastante duro O queijo dele é bastante rígido Se eu comparar aí com o meu Shimano Torney Oxe, não tem nem comparação Tá aí Ela não tem aquela tecnologia da Shadow Cruz Da Shimano Mas É bastante rígido Mostrando aqui agora Aqui está Tem mais nada aqui na caixa Aqui está a corrente A corrente Deixa eu ver de que marca é A corrente é da SRAM, certo? Eu não tenho certeza se a corrente é original Apesar de estar o nome aqui SRAM Tá o nome SRAM aí Não tem nem como focar aqui pra mostrar pra vocês E aqui está pessoal E aqui está pessoal O cassetão Tá aí Comprei a versão de 1150 Olha a aranha Olha a aranha Bonita Bonita viu Muito bonita Primeira vez que eu sigo no cassete assim Desse tamanho A minha bike tem lá o Shimano É Shimano Tour Então é a catraca Não é nem cassete É catraca Muito bonito Também pega no padrão Shimano É aquela versão aí Que também pega no padrão Shimano Pode comprar e botar aí No Friobi Da Shimano Então aí galera Essas aí foram as peças Que chegaram aqui pra mim Do Alexpress, certo? Mas sabe pra vocês Que vale bastante a pena Um grupo desse aí No Mercado Livre aí Que eu comprei Por cerca de 1200 reais No Mercado Livre Se eu não me engano Eu vi de 3000 reais, certo? Até gente de 4000 reais Está vendendo Um grupo desse aqui Então é uma economia Muito grande, certo? Vamos ver se eu consigo vender Por cerca de 3000 reais 2500, certo? Tem bastante duplo aí Vendendo esse grupo aí Da Isran aqui na minha cidade Pra você que quiser importar Aí pra colocar na sua bike Então pra revender, certo? Vale aí bastante a pena Você tá comprando aí Do Alexpress Ainda mais Quando tiver aí promoção, certo? É o grupo completinho Todo original aí Do Alexpress Isran Eagle Valeu pra você Que ficou até aqui Tchau, tchau Um abraço